Eu gravei o ouvido O dom que eu te errei Já não temos mais O seu desejo E como um vaso encostado ficou E eu ainda te quero Com o vaso encostado Pelo tempo esquecido Inutilizado Sei que eu saí sujo Encanto encostado Vem que eu te limpo Quero que você já escusado O que aconteceu Você mudou demais Já não é o mesmo Já vou tempo atrás Os sons que eu te dei Já não temos mais O seu desejo E como um vaso encostado ficou Eu ainda te quero Com o vaso encostado Pelo tempo esquecido Inutilizado Inutilizado E para nada a prestar E só que não tem mais jeito Te quebro e refato Pois quem é o vaso Pois quem é o vaso Diante do oleiro Eu ainda te quero Com o vaso encostado Eu ainda te quero Com o vaso encostado Te quebro e refato Pois quem é o vaso Pois quem é o vaso Diante do oleiro E para nada a prestar Não é o que você já está O que você já está Está simpando Está simpando É bom Espera aí Simpão Simpão Amigos